E aí, game maníacos do YouTube! Aqui quem fala é Matarazumitsu, galera! Trazendo pra vocês hoje aqui de novo no canalzinho, nosso querido detonado barra play 2 dessa linda minha mulher Que é Lara Croft, amiguinho, olha só o detalhe, como tá bonito o jogo, meu Deus! E vamos lá, galera! Continuando aqui, ó, desse pequeno açougue medieval, sei lá que porra é essa, bicho! Só sei que tem morto pra caceta aqui! E já primeiramente aqui, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho, galerinha! Meu, muito obrigado mesmo de coração! E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem-vindo! E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Pois assim você receberá na sua box os vídeos diários do canal! E vamos lá, partiu, gravatina de hoje, antes que aquele monstro que tava lá fora venha me pegar aqui, né, velho? Espero que isso aqui seja um pesadelo, bicho, porque não é possível que isso aqui seja real! Tô achando que ela tá na brisa master, velho, não é possível! Ai, merda! Eita! O açougueiro aí, galera! Pô, você tem... Tiozinho, você tem carne aí até o final do ano, hein! Só que ele quer carne fresca, galera! Vamos sair daqui, vamos dar um jeito de sair daqui, mano! Porra, que lugar macabro, velho! Olha só a mão caindo! Perna, cabeça, eita porra! Ah, que legal! Caraca, Lara! Essa ilha é muito macabra, mulher! Nossa, esse vento que não para também, viu? Tem alguma coisa pra cá? Nossa, e você vê pelas caveiras aqui com o capacete, eram soldados isso aqui, né, galera? Opa, tem um negócio aqui! Peguei! Opa, já tem munição, pelo menos! Ah, pegamos nossa arma aí, sim! Armados, a gente já ficou um pouco mais sossegado! Nossa, que lugar ferrado isso aqui, hein! O que que você viu aí, Lara? Espero que essa coisa ainda funciona! Vai, pula, 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 pula! Caraca, aquela escopeta é de qualidade, qualidade mesmo, hein! É, Lara, vamos falar baixinho que eles estão procurando você, meu! Nossa, quanto rato nessa merda! Nossa, é muito macabro esse lugar, bicho! Olha isso! Ah, sabia que veio a merda! Nossa, tá cheio de mosquito aqui, velho! Ah, e lá vem puzzle, quer ver? Uma quinta do céu e seu deus de storm. Himiko, a primeira quinta do céu! Ah, então Himiko era a primeira rainha do sol, Himiko! Vai abrir aí dentro aí, cê é louca! E você está realmente aqui! É, ela está aí, ó! Está tomando... Está tirando um cochilo eterno! Eu estou realmente morto! Vixe, Maria! Isso é incrível! Que lugar doido, hein, galera! Relembrando aqueles Tomb Raiders antigos, né, pessoal! De exploração e tudo mais! Eu joguei muito Tomb Raider 1, 2... Da época do Playstation 1! Horrível! Mas por que as mulheres se ferram assim? Um caminho... Um pílgriamento para... Ah, é que é isso? A mulher era queimada? Se pá, os caras não gostavam de mulher, então é isso? Nossa, tem tipo umas obras de arte dessas daqui no Japão mesmo, galera. Uns quadros nesse estilo aí. Oh, oh! Se eles não gostam de mulher... Lara, você está frita. Espera... Isso não é pôr água, é transferir poder. Isso é um ritual de ascensão. É como você escolheu seu sucesso. Ainda bem que eu estou armado. Toma aí uma pedrada! No meio da teta. Vou ficar ligeiro. O cara descendo... Pô, os caras estão... Tome! Os caras vêm com machado, rapaz. Ela está com... Com uma metrã com os caras que querem vir de machadinho, tá ligado, galera? Dá até dó, viu? Opa, tem um negócio aqui. Munição da 12. Se eles estão dando munição de 12, galera, é que a gente vai precisar dela para algum lugar. Opa, desculpa, quebrei um vaso aqui. Mal usou aí. Olha lá, mais munição de 12. Estou falando, tem alguma coisa estranha aqui. Espera aí. Esse sino também, galera, é para usar com ar. Oh, fuck! Agora ela lascou. Vamos atirar logo naquela porra. O que é que a gente tem que tocar o sino, é isso? Ah, é por aqui. Pode crer. Vamos sair logo daqui, galera, porque aqui eles... Você viu o tamanho do bichão, né? Do bichão não, daqueles samurais. Sei lá que porra é. Oh, tem um negócio para subir aqui? Olha a impressão minha. Dá uma impressão. Ou foi dali que eu vim, nem lembro mais. Os guardiões, aí fodeu, hein. Vamos fazer uma fogueira aqui, galera. Para a gente já salvar o jogo e usar o nosso ponto de habilidade, né? Eu ia falar, ué, bugou? Apesar que eu acho que a gente... Ah, dá para melhorar a escopeta. Nossa, eu não tenho nem dinheiro para equipar o bagulho aqui, ó. Então deixa para lá, né? Deixa para lá. Vamos ver as habilidades. A habilidade, eu falo que eu tenho um. Sobrevivente. Esse de caçadora também. Levantadora aumenta a força e permite que você carregue o máximo possível de munição. É, não dá para ir... Comprar. Que porra. Vou usar esse bagulho aqui, vou comprar, vai. Aperta o bolinho para jogar-se, então. Triângulo para arremessar lama nos olhos do inimigo e cegá-lo brevamente. Brevemente. Bravamente. Nossa. Ah, esse aqui pode ser útil, né, galera? Então vamos nesse aqui mesmo. Beleza. Agora vamos lá, vamos para o jogo. Já estou vendo que eu vou ter que usar a escopeta aqui, né? E lá no começo do jogo, galera, não sei se vocês lembram, tinha umas portas assim, ó. Ou seja, esse daqui é um jogo que realmente acho que vale a pena zerar uma, duas, três vezes, sei lá. Para você pegar as portas que não dava para você entrar no começo do jogo. Eita. Lara. Oh, fuck. Nossa, eu já achei que a gente ia para a vala, galera. Olha a altura disso aqui, mano. É, Lara, só tem um pequeno problema, né? Eu ia falar para onde que a gente vai. Caraca, está bonito os gráficos, galera. Ai, caraca. Susto, porra. Está bonito os gráficos. Olha isso, galera. Eu só não sei como é que ela está enxergando com essa tempestade de areia, né, mais. Ai, vamos ter que pular aqui, velho. Vai, 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 Lara. Quase que eu não aperto o quadrado na hora certa. Caraca, a gente está indo para onde? Ah, você não consegue abrir, eu vou tirar uma ajuda. Espera aí. Ah, você é meu amigo? Toma, então, amigo. Vem, vem, vem na espada aí, ô. Ai, não, Juvernal de novo, é sério. Não, 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 não. Não, não, não. Isso é o melhor que eu digo. Oh, você tem arma também? Ai, filha da mãe, escapou, hein. Vem, trouxa Vai, vai Ah, escapou, filha da mãe Nossa, eu tô ruim de mira também Tome E agora? Machão de escudo, né? Vou pegar umas balas aqui Pô, tá bem aqui embaixo Como é que nós descemos aqui, então? É, pulando não dá certo Opa, tem uma caixa aqui Nossa, eu já tô cheio Minha doze, eu devia ter gastado minha doze Será que eu consigo abrir com a doze esse bagulho aqui? Não precisa tentar, né? Eu acho que não Senão tinha que ficar do vermelho É, aqui não é pra passar É, esses jogos de puzzles, eu adoro Pô, mas tem um sino aqui, certo? Deixa eu pensar aqui, peraí Ah, tem uma... Nossa, nem tinha visto que tinha, tipo, uma rampa aqui, velho Eita Vem, doidão Vem pulando mesmo Vem saltitando Vem saltando Nem um louco Tomou uma só Ai, lá vem essas portas Essas janelas Com essas alavancas Aí, viu, velho Deixa eu pegar umas munições aqui de leves Nossa, já tá cheio Ai, lá vem puzzle, galera A gente vai ter que bater isso aqui Lá naquele sino, né Aquele sino, né Aquele sino, né Aquele sino, né Aquele sino, será? Ah, mas ele não tem força Eu tenho que abrir aqui, pode crer Peraí, ó A gente vem aqui, abre A gente abre o outro também Será que vai dar tempo, né Porra, o bagulho não foi Porra, essa porra ficou bem na minha frente Agora vai Porra, é sério que não foi Porra, o que eu tenho que fazer aqui, então Não tem que derrubar aquele sino Agora vai, né Porra, eu achei que eu tinha que derrubar o sino ali, galera É que ele tá aí de baixo Eu já tô ligado, minha filha Foda como é que nós vamos chegar ali, né Será que eu tenho que amarrar aquilo ali em algum lugar, velho Ou eu tenho que pular em cima dele, deixa eu ver Caralho, meu Eu vou ter que ser meio like a bosta pra pular no sino ali, hein Eu acho que não é isso não, mas É, não é isso Será que esse sino quebra, velho? Tem esse detalhe também, né Será que aquele sino quebra, galera? Tem como fechar a janela de novo, deixa eu ver Aí, fechei Vou fechar esse outro também E se eu puxar aqui Não vai acontecer nada, pô Que eu tenho que fazer isso daí A hora que tiver A janela aberta Não entendi essa parte Vai abrir esse também O bagulho tá batendo lá Mas o foda é que ele não tá indo Tá batendo lá, mas não Será que tem aquilo que tinha Eu tenho que tirar na hora certa, velho Deixa eu ver o negócio Pô, errei Eu acho que eu tenho que tirar na hora certa, galera É que eu tô puxando na hora que o vento tá vindo Ai, eu tô errando essa merda Caraca, vai ser difícil Você vai fazer esse negócio, hein, senhor Talvez uma janela por vez Ah, você tá brincando Tá brincando que tem que ser uma janela por vez, mano Pera aí Ah, entendi, velho Agora foi, galera Tem que ser uma janela por vez, então, mano Então vamos fechar isso aqui Caraca, ainda bem que o jogo deu uma dica, viu Senão ela vai ficar aqui até amanhã Não, sai, sai, sai Sai lá, não é aí, não Agora a gente abre aquela outra E derruba aquele outro prédio Aquele outro prédio não, né É aquele outro Aquele outro bagulho de madeira ali Que tá segurando, ó A casa aqui Agora acho que vai, né Boa Pô, e agora? Eu vou junto? Nossa, eu quero aqui, velho Oh, filha da mãe Sai daí, Lara Não é pra fazer esse bagulho, não, animal Nossa, eu tô fudido uma égua Carrega Carrega Eu tenho que sair daqui Eu também acho que a gente tem que tirar o fora daqui, Lara Vamos pegar as munições aqui de leve Porque munições a gente não encontra em qualquer lugar É, tá aí embaixo Mas como é que não é isso aí agora? Ah, acho que eu vou ter que dar a última flechada agora, hein, galera Pra ele bater lá no sino, ó Certeza, ó Vamos ter que abrir isso aqui agora E agora sim bater lá no sino, ó Vamos lá, é agora Pô, é sério que não pegou? Agora vai, hein, galera É o tiro de misericórdia, vai Já era Bang Uhul Nossa, vaza daí, lá Tô falando que essa mulher é parede do Wolverine, filho Os ossos são inquebráveis, mano Nossa, o cara tá vindo aí, velho Falou pra você aí também, velho Tô indo já nessa Eita porra Pula aí, vai, vai, vai Nossa senhora, tá tudo desabando aqui, velho Caraca, vai, 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 vai Nossa senhora, é sério isso? O que nem tem que fazer aqui, Lara? Nossa, só sei que eu tô pulando Eita, nós Caraca, que tenso, velho Agora a gente voltou pra Vila da Montanha de novo A gente tava na Vila do Penhasco, voltando pra Vila da Montanha Quer ver que vai ter tubarão aqui, é sério? É tubarão no meio da água doce, é bem difícil, né, matar Jacaré, né Caraca, que foda, hein, velho Olá, olá Sam Olá Olá, e aí Aqui é a Lara Olá, e aí É bom ouvir a sua voz Você também, Sam É o resto da crew com você Não, eu só consegui roubar essa rádio por uma guarda Vixe, Maria Eu tenho sido assassinada O que? Onde você está? Eu não sei Algum palácio japonês Eles continuam se sentindo em um palácio japonês E os rituais de fogo Laura, eu estou foda Eu estou ficando terrível É, falou em ritual do fogo Já viu, né, galera Quem que vai ficar sossegado Onde você vai ficar sossegado? Ritual do fogo, ou seja Vocês vão virar por Uruka Como a tumba da Himiko Ross, você está lá? Estou indo para o palácio Os outros estão sendo ajudados a mim Eu vou se encontrar com você E nós podemos ir juntos Caraca Vamos ter que ir até o palácio agora Pô, a luz não vai indicar nada aqui, né Porque aqui está dentro de uma caverna Tem dois caminhos Vamos por aqui, galera Opa, já tem uma fogueirinha aqui Já gostei Apesar que eu sou curioso Eu quero ver o que tinha para os outros lados Tá ligado? Se é que tinha um outro lado Mas eu não estou voltando à toa Acho que tinha outro lado aqui Nossa, tem a GGG agora É sério que não tem nada aqui? É, não tem nada, Mataraz Você está brisando Pô, eu jurava que tinha outro caminho Mas não tem não, galera Só isso mesmo Não, legal que a... Pô, Lara Você podia tomar um banho aí, né Ficar mais limpinha Mais bonitinha Acampamento encontrado Descida da montanha Vamos lá, então Vamos fazer um acampamento aqui A gente tem mais um ponto de habilidade Vamos usar ele Enquanto isso, ela vai contando umas histórias Coleta avançado Com cuidado Com cuidado Caixas para encontrar fragmentos extra Onde tem alguma civilização perdida Ok, eu não sei Tudo que eu sei é que eles mataram esses meninos E eu tenho um medo Aumento suas habilidades escaladas Para atravessar o ambiente com mais lucidade E restrirem melhor as quedas Onde tem que ter que fazer Sam tem problema E eu tenho que ter que voltar Ah, mas não dá para usar Oh, legal Pior que a gente acha que é obrigado A dominar aqueles outros Aqueles outros bagulhos Para a gente liberar esses daqui Ah, é sério Nível 2 É, esse aqui também não dá Nossa, vou ter que ir lá naquele primeiro Lá mesmo galera Vamos ficar aqui então Ah, dá para coletar fragmento Agora que a gente mata um animal Beleza então Não que eu goste de matar um animal né Mas... Agora Lara pode usar machado escalada em combate Aperte triângulo próximo de inimigos Para acertá-los com o machado Olha aí sim É então, conforme você vai abrindo as habilidades Vai abrindo outras Tá ligado galera? Equipamento Equipamento Vamos ver se tem alguma coisa para a gente melhorar aqui Esse aqui acho que não tem como hein Encontre uma peça de arco para desbloquear a próxima modificação Isso aqui dá? Isso aqui dá velho Ah, isso aqui dá velho Para a gente fazer em arco recurvo Ó, a corda enrolada Boa Vamos voltar para o jogo aqui galera Ó, já tem um lugar para a gente ir ali hein Mas acho que tem alguma coisa aqui ó Ah, tem mesmo Tem um... Mais um vaso de macumba aqui para a gente acender Pô, achei que tinha bugado Ela não ia subir ali velho Opa, tem... Tem uma lanterninha aqui para a gente acender também Não que esteja escuro né galera Mas... Olha, agora dá para a gente bater com uma machadinha Olha que da hora Ou... Pera aí Vou lá para cima primeiro galera Eu sou curioso Cadê? Eu não vou pela frente não Eu não vou entrar pela porta da frente não Porque eu estou achando que vai dar merda ali Então vamos por aqui né Deixa eu já equipar minha metranca aqui né mano Vou com a pistola Não, a pistola é para baixo Pô, até esqueci É tanta arma aqui que a gente tem pô A gente está mais armado que o Braddock Falei que tinha nego aqui ó O que que eu falei? O que que eu falei? Eu acho que eu... É, apesar que ia dar na menos se viesse por ali né Ah, mas por aqui dá para a gente pegar o bagulho ali em cima ó Tá vendo? Vou pegar o arco, vou pegar esse trouxa aí, quer ver? Ai não né, pode jogar esse... Eita, os caras não estão para brincadeira não né? Então pera aí É aí, quer brincar mais ainda? A gente tem que ir por aqui ó Se a gente pular aqui ó, dá para a gente pegar esse baú aqui ó Ah, agora dá para entender né? Por que que tinha esse... Essa entradinha Mais flecha, 150 de fragmento Vamos acender aqui mais uma... Uma estátua Boa 5 de 10 estátuas já acesas Agora a gente já pode descer Pô, tem alguma coisa para lá velho? Dá a impressão que tem uma luz para cá né galera? Ah, e tem mesmo ó Só que isso aqui também é tipo um puzzle Olha só, tem um bãozão ali Opa Opa Sobe aí Lara Tá bom, por isso aqui não ia subir velho Opa, mais fragmentos A gente tem dentro de ficar short aqui hein Nossa, fragmento para caraca, aí sim Me gusta A gente vai saber para que que tem isso aqui ó Para botar fogo né? Ah, entendi velho Ou não Será que é para isso? Deixa eu ver Ah, não é Ah, é sim ó, aí ele pega fogo ali ó Aí com esse fogo ele vai botar fogo lá naquele outro lá, quer ver? Eu acho que tem que puxar de lá ó Eu puxo ele para cá ó Ô desgramado Vem para cá É, não deu muito certo o meu plano não Pô, achei que ele ia pegar fogo ali velho A gente tem que ser mais para cá Para, 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 para Ah, é sério que não pegou? Esse daí tinha pegado hein Pô, não pega fogo ali não ó Ah, deixa para lá Aqui pega Boa Lara Mais fragmentos para a gente aí Fragmentos é como se fosse a moeda né galera, do jogo Falar nisso, deixa eu ver onde que a gente tem que ir né É para lá Opa, tinha alguma coisa aqui Olha só, tinha um tesouro ali velho Nossa, é lá na casa do chapéu velho Caraca, os cara estava tomando uma cachaça aqui nervosa hein, estava tendo festa aqui E eu cheguei para acabar com tudo Ah, vou ter que grudar lá em cima lá de novo velho Tem o negócio brilhando lá embaixo ó, não sei se vocês já viram ó Eu já vi Eu já vou pegar, é um deles são tesouras Aqui ó, bem aqui na frente ó Valei, ah moleque Ah, aqui ó, aquelas portas que eu falei para vocês se dá para arrebentar galera, agora ó Só a gente fazer aqui Pau Pronto Já tinha munição aqui já mesmo Oh Deus, isso foi perto Você está lá? Eu estou aqui Sam, você está bem? O que eles querem comigo Laura? Um rituel de fogo? Isso é tão f*** Não Escute, estou vindo para você, estou vindo para você sair daqui Por favor, por favor, me ajuda Laura Eu prometo Eu prometo Sam Ei! Oh não! Sam? Sam? Oh f*** Eu não estou com ela, você não está tão bem Não! Droga galera Oh f*** Oh ela até falou o que eu falei ó, droga Mas é isso aí galera, a gente vai terminar o vídeo por aqui E vamos deixar, vamos ver aí se a gente vai conseguir salvar a Sam ou não né No próximo... Deixa eu ver, esse vídeo vai sair, deixa eu ver que dia que vai sair esse vídeo Esse vídeo vai sair na sexta-feira Então na terça-feira sai o próximo episódio de Turbo Riot Porque segunda-feira sai Max Payne 3 Tá ok pessoal? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Quem quiser deixar os comentários, fica a vontade amiguinho Matarazzo vai ficando por aqui Tenham todos um ótimo dia Um forte abraço a todos galera Fiquem com Deus e fui!